RINJER 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 NAÍ Alô? Naibelo! Se for Naibelo, senhora... Oi, Naí Oi, Naí, tô ligando pra Naí Sifo Vou desligar aqui, senhora O botão é o vermelho, senhora Que desliga essa merda É o vermelho, tá? Vou desligar pra não tocar Porque Naí é chata pra caralho Vem no show Tá enfermizando a senhora Isso é pra pedir coisa, senhora Naí tem enorme gente que pede coisa Naí, acabou o arroz Ah, vai na casa de fulano Pega lá! O que é seu nome, senhora? Eunice Bonito nome O importante é ter saúde, né? Goiás Governador Valadares Governador Valadares Falou... Gente, quem tá lá? Quem tá tomando conta de governador? Tem uma bola de feno passando... O prefeito chegou e falou... Caralho E ontem tinha gente aqui Foi eleito com três revoltas Era o que tinha da governador Valadares Ele, a mulher, o filho O filho já tava de mala, pronto Ligaram de bosta, naí Bom, mas enfim Minha filha, pra vocês terem uma ideia É... Ano passado eu fiz a dança dos famosos No meio do ano E... Foi muito legal, foi muito bacana É... Tirei em segundo O nego deixou o gordo Tadinho, deixa o gorda lá Ele é bonitinho o gordo Olha o gordo sofrido E cara, agora ele morre Olha lá... Tá suando igual um porco O Faustão vinha falar comigo depois da dança O filho tá puto E aí, gostando dessa... Malucu Aí... Aí... A professora era uma... Quase deu merda ali, irmão É... Um dia... Um dia foi engraçado Eu tinha ansiedade A gente acabou de ensaiar Não, quase deu merda Não, nada, não Mas é porque... Porque a gente ficou olhando aquilo ali, né? Aí a gente vai pra casa Aí a minha mulher falou assim... Não entendo... Você lá dança besta Em casa de sono pra dançar Você nunca... Eu falei... Pensa um pouquinho, caralho Outro dia... De foder Teve uma vez... Vai aonde, caralho? Ano já? Se demorar é cocô Vou esperar Não, vou esperar Agora tem que ver tudo, cara Como é que é o nome? Quem conhece ele? É Júnior Ele é conhecido mesmo O nome dele é Júnior? É! Roberto Júnior Ah, ele é o Juninho Filho do pai Maravilha Você é irmã? Você é Roberta? Nossa, o papai pensou Pessa, mas que não é o nome? Você vai ser Roberta Você vai ser... Eunice não... Roberta Pensa... Governador Baladares Belo Horizonte Não é Paris que fede não Acho que é Minas Tô brincando Tô brincando Eu adoro Minas Tem família em Belo Horizonte também Lugar incrível, maravilhoso Muito bom mesmo As mulheres mais bonitas do Brasil Tem mulher bonita em outro lugar também, hein senhora? Tem mulher bonita... No Brasil tem mulher bonita pra caralho, né? Em tudo quanto é lugar, né? Mulher bonita demais Em tudo quanto é lugar Em Boston também, com certeza Vieram pra cá Vieram pra cá Natal, tem gente de Natal aqui? Não Não Natal tem... Sério mesmo, sem sacanar Não vou mexer não Tem gente de Natal, levanta a mão Cuidado, eu vou falar de Natal Não tem Senhora de Natal? É? Não é não A senhora é de onde? Pode falar É É de Natal? Não Não, não é Então eu posso falar de Natal? Eu posso Eu sou de Belo Horizonte A senhora é de Belo Horizonte A senhora não é de Natal Natal é o lugar onde todo mundo é... Quem é de Natal? Ah, o mijão voltou, voltou Pelo tempo não lavou a mão não, tá irmão? Não aperta a mão de ninguém não, tá?